Agora que já sabemos o que é uma solução, pensemos um pouco no que é necessário para que uma molécula seja solúvel numa solução ou num solvente. Imaginem que começamos com um sal. Deixem-me fazer um à parte. Em química, estamos sempre a ouvir falar em sal. Deixem-me escrever. Sal. Na linguagem do dia-a-dia, sal quer dizer sal de mesa, que torna a comida salgada. Ou cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Isto é, de facto, um sal do ponto de vista gastronómico e do ponto de vista químico. Embora do ponto de vista químico seja indiferente se tempera ou não a comida. Do ponto de vista químico, chama-se sal por ser um composto neutro, feito de iões. Então, todos sabemos que isto é feito de... Se pegarmos potássio, aliás, em sódio... O sódio anseia por libertar o eletrão de valência que tem e o cloro quer acolhê-lo. E é o que faz. O cloro passa a ser um ião negativo. O cloro passa a ser um ião negativo, o cloreto. E o sódio, um ião positivo. E colam-se um com o outro com muita força, porque este é positivo e este é negativo. Depois de ter tirado o eletrão. Imaginem que a vossa casa era muito pequena, por isso tinha que dar o vosso cão a alguém que tivesse espaço para o ter. Mas agora, estavam sempre metidos em casa dessa pessoa porque ela tinha o vosso querido cão. Não sei se esta analogia é muito apropriada, mas penso que deu para perceber a ideia. O sal é um composto neutro. Outros sais comuns são cloreto de potássio, brometo de cálcio, brometo de cálcio. Podia dar vários exemplos. Tudo isto são sais. Agora, vamos pensar no que acontece quando tentamos dissolver estes sais em água. Sabemos o que a água faz. A água em estado líquido. Vou desenhar a água no estado líquido. Isto é um átomo de oxigênio. Depois, temos dois de hidrogênio, que parece que saem dele. Vou desenhá-los assim. Desenho dois. Depois, claro, temos outro, outro átomo de oxigênio aqui. Suponhamos que os de hidrogênio estão nesta orientação e que as extremidades de hidrogênio são atraídas através das ligações de hidrogênio. Já aprendemos isso. Há extremidades de oxigênio porque há uma carga parcial negativa aqui e uma carga parcial positiva aqui. Estas são as ligações de hidrogênio de que já falámos imenso. Podemos desenhar. Podemos desenhar outro átomo de oxigênio aqui, com os de hidrogênio aqui e aqui. Temos umas ligações de hidrogênio aqui. Ainda posso desenhar outro átomo de oxigênio aqui. Já dá para perceber a estrutura que se forma. Isto é, se estivesse em estado sólido, isto seria rígido e vibrariam sem sair do mesmo lugar. No estado líquido, estas moléculas estão em movimento, ou como as nas outras. Mas mantêm-se muito próximas. Aliás, no caso da água, o estado líquido é o mais compacto. Agora, quando temos este tipo de arranjo, estes átomos estão em movimento. Este vai para aqui e aquele para ali. E queremos ainda dissolver algo como cloreto de sódio. O cloreto de sódio é uma molécula bastante grande. Se olharmos para a tabela periódica, o oxigênio é o elemento do segundo período. Segundo período. O hidrogênio é muito pequeno. Quando se forma uma ligação de hidrogênio com o oxigênio, o hidrogênio é apenas um protão, porque os eletrões são atraídos pelo oxigênio. Bem, o sódio e o cloreto são consideravelmente maiores. Não sei precisar o tamanho molecular. Mas talvez o sódio... O sódio... Já agora, em jeito de revisão, qual é o maior? Sabemos que quanto mais à direita, menor. Então, o sódio é bastante grande. Enquanto o cloro é um pouco menor, mas o cloreto com mais um eletrão é maior. E são maiores do que o oxigênio e muito maiores que o hidrogênio. Vou desenhá-los. O sódio é positivo. É mesmo muito grande. Deve ser mais ou menos assim. O sódio... O sódio é positivo. Depois, temos o cloreto. Vou desenhar o cloreto a roxo. Também é bastante grande. O cloreto é assim. O que acontece quando mergulhamos em água é que se dissociam. Apesar de, no estado sólido, estes dois iões ficarem muito colados um ao outro, ao serem colocados em água, os cationes, que são positivos, são atraídos pelas cargas parciais negativas do lado do oxigênio da água. E os aniões que são negativos são atraídos pelo lado positivo do hidrogênio. Mas, para se introduzir, por exemplo, este é um sódio na água. Na água é preciso que caiba lá. Inicialmente desenhei isto como um líquido, mas se fosse um sólido e tivermos esta estrutura, seria extremamente difícil, aliás, quase impossível, exprimir estes enormes iões de sódio aqui para dentro e dissolvê-los em gelo sólido. Mesmo, mesmo com a água fria, estas ligações continuarão a ser muito fortes e as moléculas quase não se moverão porque há muito pouca energia cinética. O que temos que fazer é, quanto mais quentes tiver a água, quer dizer, podemos metê-lo em água fria porque pelo menos tem alguma elasticidade. Mas, quanto mais quentes tiver a água, melhor. É que assim haverá mais energia cinética e isso, basicamente, cria espaço para este ião sódio que quer entrar, conseguir encaixar-se numa configuração razoavelmente estável. E uma configuração razoavelmente estável seria mais ou menos assim. O sódio vai ficar, o sódio é positivo, por isso seria atraído pela extremidade negativa das moléculas da água, ou seja, a extremidade do oxigênio. Fica assim com este aspecto. A extremidade do oxigênio, a do hidrogênio, fica virada para o outro lado. As extremidades do hidrogênio ficam do outro lado e, como é evidente, o lado do cloro será atraído por esse outro lado. O ião cloreto fica aqui. O ião cloreto é capaz de andar por aqui. Cloreto. Para misturar tanto cloreto de sódio quanto possível na amostra da água, temos de aquecer a água ao máximo. É que isso faz com que estas ligações não sejam tão rígidas e permite a estes átomos relativamente grandes entrarem. De um modo geral, se pensarmos na solubilidade solubilidade de um soluto em água, ou principalmente se considerarmos um soluto sólido, que é o caso do cloreto de sódio, num solvente líquido, quanto mais alta for a temperatura, no estado líquido, maior quantidade de sólido, conseguiremos introduzir no líquido. A solubilidade aumenta. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta. Por exemplo, se pegarem sal de mesa, e podem fazer essa experiência que não parece nem muito perigosa, nem muito de cara, já que o sal é relativamente barato, e o forem metendo num copo, a certa altura o sal vai se dissolvendo. Dissolvendo, até podem agitar um pouco para ter a certeza. Podemos pensar no que acontece ao nível molecular quando agitamos, ou na razão pela qual agitar ajuda à dissolução. Se isto for o copo de água, continuaremos a pôr sal lá dentro, mas, a dada altura, os cristais de sal começarão a depositar-se no fundo. Nesse ponto, podemos dizer que a água está saturada de sal à temperatura em que se encontra. Mas, se no momento em que começarmos a ver isto acontecer, pusermos o copo no microondas ou se aquecermos a água, veremos que mesmo estes cristais podem ser absorvidos pela água. Isto acontece porque a energia extra proporcionada pela temperatura aumenta a probabilidade destas moléculas desmontarem esta configuração durante o tempo suficiente para estes átomos serem absorvidos. Só um à parte. Quando pegamos nestes sais, que são apenas compostos iónicos neutros, são feitos de iões, mas as cargas cancelam-se e os mergulhamos em água, estes sais, por si sós, no estado sólido, não são normalmente bons condutores elétricos, não conduzem a eletricidade. Apesar de terem carga, estão muito próximos uns dos outros, por isso não há muita margem para movimento de carga. Mas ao dissociá-los em água, ao dissolvê-los em água, de repente, passamos a ter cargas flutuantes na água e sim, isso sim conduz eletricidade. Torna-se num condutor de eletricidade bastante razoável. A ideia geral é a seguinte, se se quiser dissolver um sólido num solvente líquido, ao reduzir a temperatura, reduz-se a solubilidade, porque é mais difícil introduzir as moléculas no solvente. E ao aumentar a temperatura, aumenta-se a solubilidade. Mas o que acontece com o gás? Imaginem que querem fazer um refrigerante, que querem dissolver dióxido de carbono em água. Mais uma vez, aqui há que ver isto de outra forma. Os sais são compostos iónicos com uma atração natural para as extremidades de diferentes polaridades da molécula de água. Mas os gases, na sua maioria, não têm forças atrativas fortes. Por isso é que são gases. Particularmente à temperatura ambiente, gostam de andar à vontade. Os gases têm bastante energia cinética. Mas mais importante do que isso, as ligações entre as moléculas, em muitos deles, por exemplo, os gases ideais, como já referimos, têm forças de expressão de London, forças muito fracas. É por isso que a uma temperatura e pressão em que a água estaria no estado líquido, estes gases estão no estado gasoso. Afastam-se uns dos outros, porque não querem tocar-se. Ao misturarmos isto com o líquido, pelo menos esta é a minha intuição, imaginem que temos várias moléculas de água aqui. Se quiséssemos dissolver dióxido de carbono, podemos ignorar isto aqui em cima. Se dissolvermos dióxido de carbono em água, se dissolvermos isto em água, são moléculas de dióxido de carbono. Os círculos representam a molécula inteira. O que quererão estas moléculas fazer? O seu estado natural é o gasoso. E fica em estado gasoso à pressão normal. O gaso vai querer escapar da água, mas não consegue fazê-lo facilmente, porque está rodeado de moléculas de água. Esta molécula pode querer fugir, mas está rodeada de moléculas de água. Está rodeada de moléculas de água. O que o ajudaria a sair? Se aumentarmos a energia cinética média do sistema, se fizéssemos estas moléculas moverem-se mais depressa, principalmente se as próprias moléculas de dióxido de carbono tivessem mais energia cinética, talvez conseguissem escapar. Como já terão experimentado com garrafas de Coca-Cola, podemos também ajeitar o sistema. Se o fizermos, fazemos mover todas as moléculas e o gás pode sair. Quando dissolvemos um gás num solvente líquido, quando o soluto é um gás, é efetivamente o efeito oposto. Aumentar a temperatura, quando a temperatura aumenta, a solubilidade reduz-se, porque estas moléculas querem escapar, querem libertar-se de outras moléculas e saltitar livremente em, não quero usar a palavra ar, em espaço aberto. Então, tudo o que fizer o sistema mover-se mais, permitirá que subam. Assim, se a temperatura reduzir, a solubilidade aumenta. Outro fator. Não é que se trate de um fator muito importante quando temos um solvente sólido. Desculpem, soluto sólido. Mas se for um soluto líquido, vou desenhar novamente as moléculas de dióxido de carbono. Depois, temos várias moléculas de água. Imaginem que são todas do mesmo tamanho, em que o dióxido de carbono está dissolvido. Acho que dá para ter uma ideia. A pressão também é muito importante. Já disse que o natural nestas moléculas é andarem livremente, querem sair, saltar para fora da água. Mas se a pressão aqui em cima for muito alta, se a atmosfera aqui em cima tiver toneladas de moléculas de ar a saltitar com muita força sobre a superfície da solução, se houver toneladas de moléculas a saltitar sobre a superfície, será mais difícil algo escapar por cima. Por isso é que, quando a pressão aumenta, pelo menos é assim que eu vejo isto, quando a pressão aumenta, a solubilidade de um gás também aumenta. A solubilidade. Isto aplica-se aos gases. Há um aspecto interessante a recordar. No que toca à solubilidade, com os sólidos acontece o inverso do que se verifica com os gases. A temperatura é boa para dissolver sólidos. Como vimos, quando misturamos sal ou açúcar na água, aumentar a temperatura é bom. Podemos dissolver mais. Por outro lado, com os gases acontece o oposto. Quanto mais baixa for a temperatura, mais gás conseguiremos acrescentar à solução. Ou então precisamos de mais pressão. Pelo menos é essa a minha visão, para evitar que o gás escape por cima. Bom, espero que isto vos tenha sido útil.